Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu nome é Raid Noirrego e este é o canal Saber de Deus. Portanto, se você quer saber de Deus, permanece aqui conosco e que Papai do Céu derrame muitas bênçãos sobre a tua vida. Receba também nosso abraço caloroso e a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Céu venha sobre a tua vida e toda a tua família. E pra você que vai permanecer até o final do vídeo, saiba de uma coisa, você escolheu a melhor parte. Pois aqui, Deus vai falar ao meu e ao teu coração através do estudo diário da Bíblia Sagrada. Mas antes, quero pedir carinhosamente que, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like todo especial. Escreva nos comentários que já fez o estudo de hoje e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Certa vez, o profeta Isaías escreveu o seguinte, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Seja também um semeador, uma semeadora da Palavra de Deus. Agora, eu quero orar com você. Se coloque em posição de reverência e oremos. Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me, pois reconheço que não sou nada sem ti. Age segundo as tuas misericórdias, olhando para cada um de nós que estamos fazendo esta oração. E perdoa os nossos pecados, principalmente aqueles que nem imaginamos que praticamos. Pois, certa vez, o salmista disse, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-o das que me são ocultas. Tira de sobre nós o peso da culpa e nos enche com a paz do céu. Não permitas que a voz do nosso acusador cause alguma dúvida em nossa mente, pois Jesus disse que todo pecado será perdoado. Só não há blasfêmia contra o Espírito Santo. Quanto a isso, nos guarda de praticar tamanha iniquidade. Abençoa-nos nesta hora em que vamos ouvir a tua palavra. Que nosso sentimento seja de aprender e praticar tudo o que o Senhor nos tem ensinado. Pois, certa vez, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Vem fazer morada em nós, ó Deus da nossa salvação. Pois é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Até amanhã. Vamos ouvir agora a leitura da palavra no livro de Gênesis, capítulo 34, 35 e 36. Vejamos o que Simeão e Levi fizeram por causa de sua irmã Diná. Agora, Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Gênesis, capítulo 34 Diná e os Siquemitas Ora, Diná, filha que lia terá a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquem, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquem a Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquem, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquem, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo, e ouvindo o que acontecera, indignaram-se, e muitos se iraram. Pois Siquem praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor, a alma de meu filho Siquem está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe adeis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomei as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, Ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinar, diz. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, E darei o que me pedir, diz. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquem violado a irmã, Diná, responderam com dolo a Siquem e a seu pai, Amor, e lhes disseram. Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, Porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, Circuncidando-se todo o macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, Habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, Tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquem, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó E era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquem, seu filho, à porta da sua cidade E falaram aos homens da cidade. Estes homens são pacíficos para conosco, Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas E demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, Tornando-nos um só povo, Se todo o macho entre nós se circuncidar, Como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais Não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, Todos os que saíam da porta da cidade. E todo o homem foi circuncidado Dos que saíam pela porta da sua cidade. A traição de Simeão e Levi Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, Dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dinah, Tomaram cada um a sua espada, Entraram inesperadamente na cidade E mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho, Siquem. Tomaram a Dinah da casa de Siquem e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos E saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos E o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos E as suas mulheres levaram cativos E pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi Vós me afligistes e me fizestes odioso Entre os moradores desta terra Entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim E serei destruído, eu e minha casa. Responderam, abusaria ele de nossa irmã Como se fosse prostituta? Gênesis capítulo 35 Jacó erige um altar em Betel Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali Faz ali um altar ao Deus que te apareceu Quando fugias da presença de Esaú, teu irmão Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio Purificai-vos e mudai as vossas vestes Levantemo-nos e subamos a Betel Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia E me acompanhou no caminho por onde andei Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros Que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquem E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas E não perseguiram aos filhos de Jacó Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel Que está na terra de Canaã Ele e todo o povo que com ele estava E edificou ali um altar e ao lugar chamou El-Betel Porque ali Deus se lhe revelou Quando fugia da presença de seu irmão Morreu Débora, a ama de Rebeca E foi sepultada ao pé de Betel Debaixo do carvalho que se chama Alon-Bakuti Vindo Jacó de Padã-Arã Outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou Disse-lhe Deus O teu nome é Jacó Já não te chamarás Jacó Porém, Israel será o teu nome E lhe chamou Israel Disse-lhe mais Eu sou o Deus Todo-Poderoso Se fecundo e multiplica-te Uma nação e multidão de nações sairão de ti E reis procederão de ti A terra que dei a Abraão e a Isaac Dar-te-ei a ti E depois de ti, a tua descendência E Deus se retirou dele Elevando-se do lugar onde lhe falara Então Jacó erigiu uma coluna de pedra No lugar onde Deus falara com ele E derramou sobre ela uma libação E lhe deitou óleo Ao lugar onde Deus lhe falara Jacó lhe chamou Betel O nascimento de Benjamim E a morte de Raquel Partiram de Betel E havendo ainda pequena distância Para chegar a Efrata Deu à luz Raquel um filho Cujo nascimento lhe foi a ela penoso Em meio às dores do parto Disse-lhe a parteira Não temas, pois ainda terás este filho Ao sair-lhe a alma Porque morreu Deu-lhe o nome de Benone Mas seu pai lhe chamou Benjamim Assim morreu Raquel E foi sepultada no caminho de Efrata Que é Belém Sobre a sepultura de Raquel Levantou Jacó uma coluna Que existe até ao dia de hoje Então partiu Israel E armou a sua tenda Além da torre de Éder E aconteceu que Habitando Israel naquela terra Foi Rubem E se deitou com Bila Concubina de seu pai E Israel o soube Eram doze os filhos de Israel Descendentes de Jacó Rubem O primogênito de Jacó Simeão Levi Judá Issacar E Zebulon Filhos de Lia José e Benjamin Filhos de Raquel Dan e Naftali Filhos de Bila Serva de Raquel E Gade e Aser Filhos de Zilpa Serva de Lia São estes Os filhos de Jacó Que lhe nasceram Em Padã Arã Veio Jacó a Isaac Seu pai A Manre A Criate Arba Que é Hebron Onde peregrinaram Abraão e Isaac Foram os dias de Isaac Cento e oitenta anos Velho e farto de dias Expirou Isaac E morreu Sendo recolhido Ao seu povo E Ezaú e Jacó Seus filhos O sepultaram Gênesis Capítulo 36 Os descendentes De Ezaú São estes Os descendentes De Ezaú Que é Edom Ezaú tomou Por mulheres Dendre As filhas De Canaã Ada Filha de Elom Eteu Olibama Filha de Aná Filho de Zibeão Eveu E Basemate Filha de Ismael Irmã de Nebaiote A Ada De Ezaú Lhe nasceu Elifaz A Basemate Lhe nasceu Reuel E a Olibama Nasceu Jeus Jalão E Corá São estes Os filhos De Ezaú Que lhe nasceram Na terra de Canaã Levou Ezaú Suas mulheres E seus filhos E suas filhas E todas as pessoas De sua casa E seu rebanho E todo o seu gado E toda a propriedade Tudo o que havia Adquirido Na terra De Canaã E se foi Para outra terra Apartando-se De Jacó Seu irmão Porque os bens Deles Eram muitos Para habitarem Juntos E a terra De suas peregrinações Não os podia sustentar Por causa Do seu gado Então Ezaú Que é Edom Habitou No monte Seir Esta É a descendência De Ezaú Pai dos Edomitas No monte Seir São estes Os nomes Dos filhos De Ezaú Elifaz Filho De Ada Mulher De Ezaú Reuel Filho De Bazemate Mulher De Ezaú Os filhos De Elifaz São Teman Omar Zepho Gaetan E Kenaz Tinna Era concubina De Elifaz Filho De Ezaú E teve De Elifaz A Amaleque São estes Os filhos De Ada Mulher De Ezaú E os filhos De Reuel São estes Naate Zerá Samá E Mizá Estes foram os filhos De Bazemate Mulher De Ezaú E são estes Os filhos De Olibama Filha De Aná Filho De Zibeão Mulher De Ezaú E deu A Ezaú Jeus Jalão E Corá São estes Os príncipes Dos filhos De Ezaú Os filhos De Elifaz O primogênito De Ezaú O príncipe Teman O príncipe Umar O príncipe Zepho O príncipe Kenaz O príncipe Corá O príncipe Gaetã O príncipe Amaleque São estes Os príncipes Que nasceram A Elifaz Na terra De Edom São os filhos De Ada São estes Os filhos De Reuel Filho De Ezaú O príncipe Naate O príncipe Zerá O príncipe Samá O príncipe Mizá São estes Os príncipes Que nasceram A Reuel Na terra De Edom São os filhos De Bazemate Mulher De Ezaú O príncipe Jeús O príncipe Jalão O príncipe Corá São estes Os príncipes Que procederam De Olibama Filha De Aná Mulher De Ezaú São estes Os filhos De Ezaú E estes Seus príncipes Ele é Edom Descendentes De Seir São estes Os filhos De Seir O Oreu Moradores Da terra Lotã Sobal Zibéon E Aná De Som Éser E De Sam São estes Os príncipes Dos Oreus Filhos De Seir Na terra De Edom Os filhos De Lotã São Ori E Oman A irmã De Lotã É Tina São estes Os filhos De Sobal Alvã Manaate Ebal Sefô E Onã São estes Os filhos De Zibéon Ayá E Aná Este É o Aná Que achou As fontes Termais No deserto Quando apacentava Os jumentos De Zibéon Seu pai São estes Os filhos De Aná De Som E Olibama A filha De Aná São estes Os filhos De De Som Endã Esbã E Trã E Trã E Kerã São estes Os filhos De Esser Bilã Záavã E Acã São estes Os filhos De Disã Us E Arã São estes Os príncipes Dos Oreus O príncipe Lotã O príncipe Sobal O príncipe Zibéon O príncipe Aná O príncipe De Som O príncipe Esser O príncipe De San São estes Os príncipes Dos Oreus Segundo os seus Principados Na terra de Seir Reis E Príncipes De Edom São estes Os reis Que reinaram Na terra De Edom Antes que houvesse Rei Sobre os filhos De Israel Em Edom Reinou Belá Filho de Beor E o nome Da sua cidade Era Dinabá Morreu Belá E em seu lugar Reinou Jobabe Filho de Zera De Bosra Morreu Jobabe E em seu lugar Reinou Usão Da terra Dos Temanitas Morreu Usão E em seu lugar Reinou Adade Filho de Bedade O que feriu A Mediano Campo de Moabe O nome da sua cidade Era Avide Morreu Adade E em seu lugar Reinou Sanlá De Masreca Morreu Sanlá E em seu lugar Reinou Saú De Reubote Junto ao Eufrates Morreu Saú E em seu lugar Reinou Baal Anã Filho de Acbor Morreu Baal Anã Filho de Acbor E em seu lugar Reinou Adar O nome de sua cidade Era Paú E o de sua mulher Era Meetabel Filha de Matred Filha de Mezaabe São estes os nomes Dos príncipes de Ezaú segundo as suas famílias Segundo as suas famílias Os seus lugares E os seus nomes O príncipe Timna O príncipe Alva O príncipe Getete O príncipe Olibama O príncipe Elá O príncipe Pinon O príncipe Kenaz O príncipe Tamã O príncipe Mibzar O príncipe Magdiel E o príncipe Irã São estes os príncipes de Edom Segundo as suas habitações Na terra da sua possessão Este é Ezaú Pai de Edom